Tô indo buscar agora o pessoalzinho na escola e hoje a gente vai gravar a rotina da noite. Nas quartas-feiras eu busco eles na escola, os meninos saem às 5h20, a Mônica só sai às 5h40 e desde segunda-feira agora dessa semana a turma da Mônica começou a gente ter que buscar eles lá na sala de aula. Antes a gente buscava eles no ginásio da escola e agora a gente tem que subir até a sala de aula. Então eu vou buscar os meninos primeiro, a gente vai até o estacionamento colocar as mochilas deles no carro pra não precisar subir com aquelas mochilas pesadas até o terceiro andar da escola. E a gente vai fazer toda essa mão agora. Prontinho, já buscamos na escola. Prontinho, prontinho. Agora vamos lá no carro levar as mochilas pra depois a gente voltar aqui e buscar a Mônica. Tá bom? Prontinho. Prontinho. Agora vamos lá buscar a Mônica. Oi, meu amor. Posso falar uma novidade do vídeo? Pode. Como hoje é o dia do estudante, mamãe? A profe nos deu uma lembrancinha do dia do estudante. É, e o que que é, amor? Bala de goma. Bala de goma. Nunca provei bala de goma, mas eu vou provar. Todo mundo pronto? Tem um leão ali. O que ali? Tem um leão. Tem um leão. Ah, o leão entrou naquele carro. O leão entrou ali naquele carro branco. Eu acho que ele tava fazendo propaganda de alguma coisa. E agora ele foi pra casa. Ele também acabou a aula dele hoje. Chegando em casa. Agora sim nós chegamos. Vamos lá, galera. Vamos. Ó, cada um. Cada um pega a sua mochila agora. Vamos lá. Vamos aproveitar, já vamos tirando o uniforme e já vamos tomar banho, tá? Vamos, Murilo. Mônica já tomou banho, agora é a vez do Murilo. Tá muito quente, hein? Tá muito quente. Vai lá, vai lá. Pode lavar o cabelo, Matheusinho. Enquanto a mãe foi ajudar o Matheus, o Murilo até já se vestiu. Isso. Matheus, pode ir lá pro quarto. Vai indo lá que eu já vou lá te ajudar. Vamos lavar o cabelo, vamos tomar banho. Agora é a vez do Marcelo se arrumar. O outro ainda não tá pronto, Matheus, vamos. Matheusinho, você ainda não botou a roupa. Tem um cachorrinho quente aqui dentro do forno. A gente não queria, mamãe. Não quer cachorro quente ou não? Não, não, não. Tá bom. Vamos comer outra coisa. Às vezes eu quero comer cachorro quente. Dois. E vocês, agora antes de ficar, enquanto não fica pronta aqui a janta, vocês queriam, vocês falaram que tem tema, tem dever de casa pra fazer e vocês não sabem o que que é pra fazer? Antes que a gente não sabe o que página que é, a gente não sabe, a gente não entendeu o que, a mãe vai olhar aqui no Google Sala de Aula, tá? Não, é porque eu já tinha explicado o que era pra fazer, mas eu já me esqueci. Agora o papai chegou. Oi, papai. Oi. Então, eles estão comendo o cachorrinho quente que o vovô tinha trazido aqui, a mãe esquentou, né? O Marcelo preferiu um pãozinho com salame dentro e a Mônica gosta, dois, né? E a Mônica gosta de pãozinho com aquela pasta de amendoim com chocolate que a mamãe faz. O vovô também trouxe bolo, olha que bom. Tá sendo a nossa janta. Eu tô convidando eles pra fazer os temas, pra fazer as lições, já faz uma hora, eu acho. Ó, já é quase oito horas da noite. E tão comendo bolo ainda. O Mônica tá fazendo o trabalho da escola. Olha a pilha de uniforme em cima da mesa desse banho das crianças agora há pouco, olha só. Tem que dar um jeito nisso aqui agora. Pessoal, agora vamos lá fazer o tema de casa. Não, não, não. Não deixe uma pasta de barra com cadeia. Depois eles vão deixar, vamos lá. E olha, eu não quero que vocês fiquem aqui na sacada porque tá super frio, olha aqui, ó, tá tudo embaçado. Vamos lá que tá frio, que vocês tomaram um banho quentinho, vamos ali fazer o tema. Vamos lá que se a gente faz, a gente já se livra. Mas eu vou te explicar então. Então, nós vamos fazer a atividade. Observe essas ilustrações e pinte aquela que representa como você se sentiu ao pensar e falar sobre os seus sentimentos. Deu, Murilo? Escolhe um ali então pra tu vir e fazer a última parte. Eles estão fazendo o tema deles de filosofia. Pega então, amor. Tem que pegar a cola ali embaixo. Acho que aqui na tua gaveta tem cola, tá? Ai, queimou a lâmpada aqui em cima, tá tão escuro. Estamos fazendo o teminho de filosofia na nossa rotina da noite. E daqui a pouco a mamãe vai tomar banho, tá? Vamos terminar o tema, a mamãe vai tomar banho. Vocês podem brincar um pouquinho mais e depois já vamos dormir. Terminou, Mu? Sim. Terminou tudo. O Mu terminou o seu tema, pode guardar, Mu. O Murilo terminou, o Marcelo tá terminando e o Matheus ainda não respondeu a pergunta. Ah, é que tu tá muito ocupada aí abraçando o papai, é? Sim. Terminaram o tema, estão comendo uma uva. Eu só vou pegar uma uva, mamãe. Que bonito, de boina. Eu só vou pegar uma uva, mamãe. Tá de boina, que bonito. Tá, tá comendo uma uvinha e agora que tá tudo certo, já tá tudo encaminhado, então? A mamãe vai tomar banho, tá? A Moniquinha tá conversando com as amigas dela, já terminou o tema também. Olha aqui o Matheus com cara de sepeca. Ligando a TV aqui pra assistir. Uma TVzinha. Tá, aproveita aí que a mãe vai tomar banho, tá? Hora do banho. Ligar o aquecedorzinho. Eu sempre tomo banho antes de deitar, mas hoje eu vou tomar banho um pouquinho mais cedo. Agora são nove horas, porque eu quero lavar o cabelo, né? Quero que dê tempo de secar. Mas vou usar o secador, provavelmente, porque hoje tá frio de novo aqui. Na madrugada agora tá previsto fazer zero graus lá pelas cinco horas da manhã. E agora, nesse momento, tá quatro. Saí do banho e olha onde é que eu encontrei a galera. Tá todo mundo na cama da mamãe e do papai assistindo TV. Inclusive o papai ali quase dormindo. Quase dormindo. Vamos dormir, hein? Não. Não. Morri. Olha aqui. Ainda tá jogando com a amiga dela. Jogando aqui. Tá gravando pro teu canal, Ney? Não, não tô. Agora é a hora do xixi, do dentinho escovado. Vamos lá? Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Aqui vocês estão rindo. É mesmo? Vocês estavam vendo o que, amor? O que vocês estavam vendo? Drama total quente. Drama total quente. Ai, que quentinha essa cama, né, Murilo? Ai, que soninho, que delícia. Tira o óculos, ó, Marcelo. Deita, Marcelo. Deita. Deita. Boa noite, meu amor, Marcelinho. O óculos, filho. Deixa eu ver o teu dente. Consegue se ajeitar aí, mano? Juninho. Juninho. Boa noite, Matheusinho. Boa noite. Boa noite, tesouro. Boa noite, Marcelinho. Marcelinho, boa noite. Não queria dormir. Boa noite, Murilinho. Eles estão indo dormir agora. Estavam assistindo TV lá no quarto. Pior que é assim mesmo. Pior que é assim mesmo. Marcelo disse que não está com sono e sempre dorme rapidinho, né, Matheus? Amor, eu não quero ver isso na minha cama. Por que que não? Consegue. Consegue sim, meu amor. Quer que a mãe tire um dos travesseiros? Está muito alto? Não. Não. Marcelo, ó, tenta dormir, tá? Eu não vou conseguir. Tu tenta, fica aqui conversando com os irmãozinhos um pouquinho, daí se tu não conseguir dormir, tu vai lá na cama da mãe, tá? Tá. Eu acho que eu sempre tenho que tirar a primeira camiseta porque eu fico com calor. Tu quer tirar? É, porque eu fico com calor e eu fico me mexendo. Então vamos tirar, então. Eu acho que é muito calor. Vai querer tomar água. Vai querer tomar água? Ai, todo mundo levantou já. Ai, meu Deus. Olha bem, Matheus. Teus irmãos levantaram pra ir tomar água. Papai tem que trocar a bombona. Pronto, já se arrumaram de volta na cama. Boa noite, pessoal, tá? Boa noite. Durmam bem, amam vocês, meus tesourinhos. Durmam com os anjinhos, tá? Boa noite. Boa noite. Escovar o dente da Moniquinha agora. Fora de Naná. Que sono, né? Não. Não, tá? Que sono? Vai dormir sentada. Vamos tirar isso aqui daqui. Tiarinha da cabeça. O travesseirão de trás. Boa noite, meu amor. Dorme com os anjinhos. Vamos dar um tchauzinho aqui pro vídeo? Tchau. Até mais. Até mais. Boa noite. O travesseirão de trás. Tchau. Legenda Adriana Zanotto